Fala aí galerinha, gente fina, gente boa, tudo tranquilo, tudo cegado, fala meu amigo favor Hoje, depois de muito tempo, sem receita no canal Cara, graças a Deus, é isso aí Nós vamos fazer uma receitinha pro canal E uma receitinha sem comida, uma receitinha de bebida, um drink, drink my glass Olha aqui ó, óleo danado Aperol com absolute, água de coco, um moranguinho É bicha Nós vamos fazer um drink, drink do Uts E vamos lá Vamos dar continuidade aqui Nós já pôs um moranguinho com açúcar aqui pra nós bater ele no aparelhinho Um aparelhinho sossegado, o aparelhinho mais portátil do mundo Esse aqui é um cabinho mais portátil É só pôr o bagulho e fazer assim, ó Olha pra você ver, se liga só Vamos fazer o dobro de moranguinho agora Em 100 minutos Olha pra você ver Meu Deus do céu Agora, depois que a gente bateu o danado Não vou fazer muita bagunça não Porque aqui é só um melado Hum, que delícia Vamos pôr aqui dentro Vamos jogar aqui dentro o danado Auu Canudinho pra te dar água Ajuda aí, canudinho Tem que ser uma colher, né Já sei o que eu vou fazer aqui, ó Pra não passar a colher Eu vou pegar essa água com gás aqui Água com gás novinha Olha o danado Vamos passar aqui um pouquinho pra dar uma limpada Jogar mais moranguinho pra dentro Mais um pouquinho, mais limpezinha só Dos lados assim, ó Deixar a vasilha limpinha Só o doce do mel Delícia E agora nós vamos fazer as medidas das danadas Aqui ó, o copinho de medida Aperolzinho Sagrado Pra não dar ressaca Vamos mexer o danado aqui Tá assim, sagrado É que dá um calor É um pãoーん Aí vamo pra fora Mas vamo pra fora Agora a danada da salute Enche a dozinha Bora, Fihé Rapaz, porque dá um calor no ser humano Pode estar fazendo frio Fica quentinho Fica quentinho Depois de pronto, o que nos resta? Apreciamento Apreciamento de gustaciones Ficou bravo, viu? Experimenta aí Ficou bravo